E nesse capítulo de Makushiro Kononkishi, ou Nanatsu no Taizai, os 4 Cavaleiros do Apocalipse, a gangue finalmente chega em Lyon, sim, chegamos no reino do melhor, depois de 50 capítulos, senhoras e senhores, finalmente chegamos, meu Deus do céu. Um aviso rapidão, galera, semana que vem não teremos um capítulo novo, tá, de Makushiro Kononkishi, ou seja, capítulo novo somente daqui a 2 semanas, fiquem ligados quanto a isso, hoje, claro, vou comentar sobre o capítulo 50, o capítulo fresquinho da semana, esse capítulo que tirando logo o elefante da sala, eu curti bastante, ele acabou sendo uma espécie de capítulo de transição, tá ligado, pra basicamente encerrar o arco da floresta, quem estava basicamente envolvido já tem uns meses, etc, E a partir do 51 e em diante, vamos começar basicamente o arco de Lyones, podemos dizer assim, mas eu gostei, capítulo 50 foi bastante decente, aparições bem iradas que teve nesse capítulo também, gostei bastante do papo que o Lancelot teve aí com a gangue, bacana, acho que foi um desfecho aí de arco bem interessante que tivemos no capítulo 50, e no comentário, claro, dê a sua opinião, o que você achou do capítulo 50 no geral. Indo então para a resenha desse capítulo, surpreendentemente o capítulo 50 começa justamente com a aparição do Rei Arthur e da Marley, pois é, esses dois que não aparecem tanto assim na série até então, né, claro, já tiveram sim algumas aparições antes, em capítulos anteriores, etc, porém quando esses dois aparecem, tu sabe que o negócio tá ficando bem cabuloso, A gente já aparece ali em camelote, com o reino literalmente de ponta cabeça, um negócio absurdo, e tem esse pequeno talismã na mão do Arthur que acaba sendo destruído bem, no começo do capítulo, basicamente representando o fato de que os talismãs sombrios foram todos mortos, tanto é que o Arthur fala isso, ele diz, Nossa, então os talismãs já foram derrotados por esses cavaleiros do apocalipse, não sei o que, realmente o grupo são os bichões mesmo, e isso foi apenas um pequeno detalhe no capítulo, mas eu gostei muito que o talismãs eram destruídos de fato, representava a morte dos talismãs sombrios, Eu me pergunto, será que, se acontecer a mesma coisa com outros cavaleiros do Arthur, objetos também serão destruídos, referente àquele cavaleiro, eu fiquei com essa dúvida, mas enfim, o Arthur então pergunta pra sua assistente, a Marley, ele diz, Ah Marley, você acha que eu devo focar totalmente na caçada a esses cavaleiros do apocalipse, ou você acha que eu tenho que focar na minha caçada a minha esposa, lembrando, né, nessa altura do campeonato, o Arthur, por alguma razão, quer uma esposa, eu não sei, né, Entre perseguir uma profecia que vai te matar, e entre perseguir uma esposa, eu prefiro perseguir a teoria, né, que vão te matar, etc, mas enfim, a Marley então diz, Ah, meu senhor, eu não sei, você deve seguir o que o seu coração diz, etc, eu gostei bastante do visual da Marley, se eu não me engano, é a primeira vez que a gente vê o visual dela completo, tá ligado, de ponta cabeça, Ela tá basicamente utilizando o cachecol que ela tava usando no filme, Nanatsu no Taizai amaldiçoados pela luz, que é uma desgraça, né, ela não tá honrando a promessa que ela fez pro Sikanou De sempre mostrar as suas cicatrizes, etc, a roupa dela tá um pouco diferente, se a gente comparar com a roupa dela do Nanatsu clássico, mas não muito diferente, tá gata, como sempre, eu não sei, Achei um pouco esquisita essa resposta da Marley, tá ligado, tá muito robótica, tá ligado, não é feitiço da Marley dizer, ah, segue o teu coração, não sei o que, tá alguma coisa esquisita, Talvez o Arthur tá manipulando ela, controlando ela, só o tempo vai dizer. Nós então cortamos com a nossa gangue, e tipo, todo mundo tava ali mega impressionado com o vasto poder que o Lancelot demonstrou, Claro, no capítulo anterior, eu gostei bastante do momento entre o Percival e o Lancelot, com o Percy todo preocupado, pensando que ele ia morrer e não sei o que, E o Lancelot, né, ouvindo o pensamento de todo mundo, que realmente, o negócio foi absolutamente chocante, até a faquinha do Donny se quebrou no processo do combate, como é que pode? E então a Anne acaba fazendo a pergunta do milhão, e ela tá assim, ah, então você é Lancelot, por que diabos você nos enganou esse tempo todo? Por que que você tava se disfarçando de raposa? E qual é o seu objetivo no fim das contas, hein? Me diz. O Lancelot, que nesse meio tempo acaba usando suas flechas mágicas pra cavar três buracos, já já eu volto pra isso, E ele então diz, ah, eu sou leal ao reino de Lyones, é uma boa confirmação, né, tinha toda essa teoria percorrendo que o Lancelot não era muito afiliado de Lyones, Ele era uma espécie de agente freelancer, podemos dizer assim, mas não, confirmamos nesse capítulo que de fato ele é leal ao reino de Lyones, Ao rei Meliodas, que é bastante bacana, então ele diz, né, que a missão dele de fato era achar um dos quatro cavaleiros do Apocalipse, Trazer ele e os seus amigos diretamente pro reino de Lyones, e lá em Lyones eles iam ver se de fato o cavaleiro do Apocalipse Era forte o suficiente pra passar pelos obstáculos que presumeu seja matar o Arthur, pra variar, né? Enquanto ele começa a explicar porque que tava a satisfação de raposa, a gente vê o Lancelot basicamente enterrando o corpo do Eugênio, da Bird e do Dorito, O do Dorito é hilário porque o cara tá literalmente partida ao meio, tá ligado? É um pouco bizarro, com certeza isso vai ser censurado quando isso virar o anime algum dia, mas enfim, gostei disso do Lancelot, tá ligado? Bastante respeitoso ele, enterrando seus amigos, que é bem bacana, a explicação por que que ele tava a satisfação de raposa não é muito, tipo, ó, que incrível, Realmente ele tava dizendo, ah, eu tava como uma raposa pra me disfarçar, porque os inimigos não poderiam descobrir que era eu, no fim das contas, Porque exatamente os inimigos não poderiam saber que ele era o Lancelot, eu não sei, mas ok, né? Enquanto o Percival tava também ajudando o Lancelot a enterrar a galera, ele te pergunta, ah, então o que que você quer exatamente com o gigante da Buzu e com o cara de estrela? Eu trouxe um vídeo essa semana exatamente sobre esse tópico, confira aqui no meu canal, e o Lancelot tá, ah, isso aí é um problema pessoal meu, não é problema de vocês, é, Não temos uma explicação ainda aqui, que diabos aí que é com o da Buzu e o cara de estrela, mas tá, né, se é um problema pessoal, será que é alguma coisa envolvendo o Ban ou a Elaine? Não sabemos, não temos nenhuma informação até agora, e falando na Elaine, o Narsens foi bem sagaz nesse capítulo, porque ele tá assim, por um acaso você é uma fada? Afinal de contas você pode virar uma raposa, e o Lancelot meio que dá uma desconversada na hora, tá ligado? A gente sabe que de fato, ele é metade fada por isso, ele tem essas habilidades de se transformar em certos animaizinhos, foi hilário ver o momento em que o Percival tava basicamente testando as habilidades mentais do Lancelot, relembrando, ele consegue ler a mente dos outros e o Percival tava ali, pensando mil e uma coisa, olha, é uma tristeza o Percival, velho, não tem como. E ao mesmo tempo temos a chegada do nosso eterno, o MVP, o Pelgarts, o Cavaleiro Negro, que tá chegando na Floresta e tá, hum, então a energia dos talismãs sombrios se foi, rapaz, será que o Percival ficou tão forte assim que ele conseguiu derrotar os Cavaleiros de Elite, uma porcaria que eles são? E vocês sabem que eu adoro o Pelgarts, né cara, não tem como, ele é muito zoeiro, tanto é que quando ele chega e tá, ah, Percival, vim de tão longe, meu amigo, somente para te ver, sério, a teoria de que no futuro o Pelgarts vira o mestre do Percival não é muito longe, né, de se sonhar, mas eu adorei que o Lancelot tá, nope, a gente não tem tempo pra tu não, queridão, o Lancelot acaba me puxando mais um bendito órbito de encantação, sim, outro, para se ter a transportar ele junto com a galera, claro, todo mundo vai instantaneamente para Lyones deixando o Pelgarts, coitado, com cara de tacho para trás. Eu tô feliz que não teve nenhum confronto, tá ligado, com o Pelgarts, porque, eu não sei, né, eu acho que o Lancelot ia matá-lo ali no ato, não sei, né, eu também tava com essa dúvida se o Pelgarts seria o final boss desse arco, porém, nada aconteceu. Eu não sei se também foi o Nakaba, sabe, o famoso roteiro que ele quis apressar um pouco as coisas, por isso que ele fez a galera ir para Lyones logo, ao invés de ter o confronto com o Pelgarts, mas eu tô feliz que o Pelgarts tá vivo ainda nessa altura do campeonato. Também vem a questão, né, por que que diabos o Lancelot nunca usou esse órbito antes pra tentar transportar a galera logo para Lyones, tá ligado? Precisou passar por toda essa confusão na floresta, envolvendo os talismãs sombrios, mas tá, roteiro, roteiro. E por fim, no finalzinho do capítulo 50, a gente chega em Lyones, ótimo, vê as pessoas, a gente não tem um panorama completo ainda do reino, tá ligado? A gente deve ter a parte do capítulo 51 e em diante, etc, mas é muito bom estar de volta. O capítulo 50, então, basicamente se encerra com o Lancelot dizendo, ô cambada, vamos logo que o rei quer falar com vocês imediatamente, é assim que o capítulo C encerra. Minhas previsões pro capítulo 51, né, se nada for alterado, nada for excluído, eu tenho certeza que capítulo 51 vamos ter sim a apareção do Meliodas na série, finalmente. Se pá, ele não deve ter mudado nada, tá ligado? Desde os eventos de Natsun, eu tenho certeza. A Elizabeth também deve aparecer no 51, personagens clássicos de Nanatsu também devem brotar no capítulo 51, talvez o Tristan também apareça, seria bacana ver a participação dele. Capítulo 51, também tô sentindo que vai ser um capítulo recheadíssimo de diálogos bastante interessantes, eu tenho certeza. E só vamos, né, cara, espero que essas duas semanas passem voando. Aí vem a pergunta, né, agora que o objetivo do Lancelot tá completo, ele trouxe o Cavaleiro e os seus amigos para a Lyones, Será que, de fato, ele vai abandonar o grupo para partir atrás do Dabuzu e do cara de estrela? Fica realmente a dúvida, né, qual será o futuro do Lancelot a partir do capítulo 51 e em diante. Somente o tempo vai dizer. E é isso aí, galera, esses são os meus comentários com relação ao capítulo 50. Fechamos, basicamente, o arco dos Talismãs Sombrios. Aqui no meu canal, nas próximas semanas, eu pretendo trazer um vídeo também, dando a minha grande review desse arco, no geral, que foi composto, basicamente, por nove capítulos. Ou seja, aguardem, beleza? Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar o likezinho, que ajuda muito no engajamento. É novo por aqui, se inscreva no meu canal, faça parte da família. E, claro, né, ativa também o sininho, acessa o pé de um vídeo novo de uma construção que eu não quis. Até a próxima, fui, valeu, paz!